Olá, meu nome é Alex Fabiani, tenho 45 anos de idade e estou aqui hoje para falar para vocês sobre produtos naturais e orgânicos encapsulados. Pois é, essa é a nova onda do momento. Por que produtos orgânicos naturais encapsulados? A gente sabe que o nosso organismo necessita de vitaminas e minerais que ao longo do dia, ao longo da semana, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, a gente não consegue suprir totalmente essas necessidades. São variadas essas necessidades. Então, aqui eu estou hoje aqui para falar para vocês de um produto muito especial que eu estou usando e recomendo, que é o café verde. Já ouviu falar do café verde? Pois é, o café verde, ele possui uma alta quantidade de antioxidantes que limita as células do organismo e fazem ele funcionar da melhor maneira possível, evitando até o envelhecimento precoce. Ele é rico, esse café é riquíssimo, riquíssimo em vitaminas e auxilia até nas dietas de emagrecimento, verdade? Emagrecimento e auxilia também nas atividades cognitivas, tais como memória, foco, concentração, exatamente. E pelo fato deste café reduzir a absorção da glicose pelo organismo, ele atua também no controle do diabetes. Exatamente isso. Rico em substâncias desintoxicantes, o café verde é excelente para limpar o organismo, quanto às substâncias perigosas ao equilíbrio do corpo, diminuindo também os riscos de infecção, inflamação, uma série de problemas que o nosso organismo tem. Ele é antioxidante, exatamente, rico em cafeína e ajuda e acelera o metabolismo, auxiliando nas dietas do emagrecimento, pois é, auxilia nas atividades cognitivas como memória, que eu falei, foco, concentração, atua no controle da diabetes e tem um efeito detox e não contém glúten. Exatamente isso. E eu estou aqui também para perguntar a vocês, se vocês puderem me ajudar, se vocês fazem uso de alguma suplementação alimentar em cápsulas e o que vocês têm achado desse uso desses produtos. Ele tem feito algum benefício a você? Ele tem te ajudado realmente? Comente aí para a gente, dê um like, compartilhe nosso vídeo nas redes sociais, leia nossos artigos lá no site, no nosso site lojaarteverde.com, seu espaço de saúde e bem-estar. Espero por vocês lá no nosso site e espero o comentário de vocês aí também. Meu nome é Alex Fabiani e eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Muito obrigado e até a próxima.